Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe vídeo de comprinhas e são as comprinhas de dezembro, então se você quer conferir as minhas compras é só continuar assistindo. Bom, vamos lá, não tem muita coisa, mas tudo que eu comprei eu tava precisando. Mas tá, como eu falei que eu tava precisando, então vamos começar porque eu tava precisando urgente. Esse mês foi o meu aniversário, então a gente acabou saindo pra comemorar um dia aí e a gente foi num restaurante e tinha tanto mosquito, tanto mosquito, tanto mosquito, que eu fiquei toda picada, meu pé inchou, minha perna inchou, ficou tudo inchado, foi a coisa mais horrível do mundo. Então eu falei assim, não, agora eu vou comprar um repelente, deixar na minha bolsa porque não dá, eu tenho muita alergia, então foi isso que eu comprei. Acabei comprando um repelente, comprei esse aqui, ó, Fikits, porque ele é roxinho, não porque ele é roxinho, mas porque ele tem um cheirinho... Ai, deixa eu abrir. Porque ele tem um cheirinho assim de uva bem fraquinho, geralmente esses repelentes sem cheiro ruim ou tem uma sensação estranha, ressecada, sei lá. E esse aqui eu já usei e eu gosto bastante. Então esse aqui foi uma compra que realmente eu tava precisando mesmo, então foi o repelente. A de cosméticos não tem muita coisa, infelizmente. Aí como teve a Black Friday, ainda referente a novembro, eu acabei comprando um batonzinho na MAC, que é o Morant. Eu comprei no site da Sephora, que tava com promoção. Se eu não me engano, acho que saiu R$55. E como não tem frete, aí vale a pena. E é uma cor bem linda agora pra usar no verão, ó. Ele é assim, laranja, vermelho, então bem lindo. E como estava no mês do meu aniversário e eu sou do Beauty Club, acabei ganhando um presente que eles mandaram, ó. São dois batons lápis da Nars. E eu fiquei muito feliz porque presente nunca é demais, né. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Vieram essas duas cores aqui. Um nude e um vermelho. Eu vou até fazer um swatch aqui na minha mão pra mostrar. Que é muito bonito. Os dois são cremosos. E é até legal pra deixar na bolsa. Um, na verdade, meio mate. Vermelho. Ó, são esses dois tons aqui. E eu adorei. Fiquei muito feliz com o presente. Então esse não foi bem uma comprinha, mas como foi através da compra que eu ganhei aquilo dali, eu botei aqui junto. De biju eu achei uma loja aqui no centro da minha cidade que tem umas bijus bem lindas. Aí eu comprei este brinquinho aqui que tem, é dourado, e dentro tem um glitter, uma coisa assim bem diferente. Eu achei lindo. Esse foi, acho que oito reais. Os dois brincos, cada um custaram oito. E este aqui, ó, que tem essas moedinhas e ele fica lindo, lindo, lindo. E aí na hora que eu vou pagar tem aquela cestinha, aquelas coisas da promoção. Então eu acabei comprando esse anelzinho aqui de falange, que ele é de elástico. Na verdade ele é pro pé, mas eu coloquei no pé e ficou um pouco estranho. Então eu tô usando aqui de falange, fica lindo. E esse aqui eu não lembro quanto que eu paguei. Daí eu fui abrindo uma rasteirinha e eu comprei esta aqui, que eu não sei qual é a marca. Comprei esta aqui, que é da marca Fina Rosa. Marca estranha, deve ser em local, sei lá. E eu achei ela a coisa mais linda, ela é caramelo. E aqui ela é de um tecido brilhoso, com glitter. E tem todas essas taxinhas, esses adornos aqui. E ela é tipo, não é gladiadora, mas ela é com esse detalhe assim. E ficou linda demais. E eu acho que foi bem baritinho, acho que foi 80 e poucos, 87, alguma coisa assim. E ela é bem confortável e bem bonita, porque eu gosto de rasteirinha assim, mais arrumadinha. Então essa aqui eu adorei. Ah, e a rasteira eu comprei também numa loja daqui do shopping. É Carioca Calçados. Daí eu estava passeando um dia no centro e acabei comprando umas roupinhas. Umas não, foram só duas nessa loja. Aqui tem uma loja chamada Soul Center, que vende umas roupas bem baratinhas. E eu achei a coisa mais linda essa blusa, ó. Que ela é de renda na frente. Atrás ela é simples e ela é off-white. E ela fica muito linda, é tipo um croppedzinho assim. Fica muito linda. E ela foi bem baratinha, ó. Essa aqui eu nem usei ainda, tá o preço. R$24,90. E ela fica uma graça, então foi um mega chato. Daí na mesma loja eu comprei este vestido aqui. Que ele é assim, de ombro caído. E ele é simples, pretinho. Aqui tem um elástico na cintura. E ele é curtinho. E ele tem essa rendinha, esse babatinho aqui. Fica caidinho assim, fica coisa mais linda. Bem confortável. E ele foi baratinho também. Esse eu já usei, acho que foi R$39,00 ou R$49,00. Alguma coisa assim. Então, essa loja que for daqui de Floripa vale a pena ir. Porque sempre tem uma coisinha, outra. Um achadinho bem baratinho. Um achadinho bem baratinho. Pra renovar o guarda-roupa. Daí, vocês já sabem que eu gosto de comprar essas blusinhas, assim, básicas, né? Essa aqui foi R$20,00. E ela é de uma malinha bem boa. E ela tem essa estampa de cachorro, ó. Com rosa, assim. Então eu achei bem linda. Essa também foi R$20,00. E essa eu comprei na loja Abalô. Essas lojas são todas aqui, tá, pessoal? Mentira. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu comprei na Black Friday, lá na Marisa. Mas essa eu comprei em Brasília. E eu comprei um kimono, esse aqui, ó, de renda. Nas costas. A frente dele tem uma rendinha aqui em cima. Mas ele é simples. E ele tem essa estampa, assim, azul, meio... Ah, não sei dizer que estilo dessa estampa. Étnica, né? Acho que é isso. E ele é muito lindo pra jogar em cima. Às vezes tá um dia um pouquinho com vento. Uso uma blusinha mais básica. Joga ele por cima. Fica lindo. Vocês não vão acreditar. Paguei R$9,90 na Black Friday. Foi um mega achado. Então a Marisa sempre tem alguma coisa. E na Black Friday mesmo tava super em conta. E pra acabar, porque essas compras que eu falei foram bem pequenas, era uma coisa que eu também tava prestando. E eu comprei um biquíni do coração. Muito lindo. Vou mostrar pra vocês. E ele é a coisa mais linda. Não sei se assim mostrando vai dar pra ver quão lindo ele é. Mas vou tentar. Ó, ele é assim. Só que ele tem esse detalhe aqui, ó. Fica, então, tipo... Como esses tops que estão usando agora, cheios de tiras. Ele é um biquíni com tiras. E ele é coisa mais linda, mais linda mesmo. Acho que assim não vai dar pra ver direito. Vou tentar deixar a foto aqui. E ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E a calcinha dele é assim, ó. Pretinha. E aí as alças... As alças não. As laterais são branquinhas pra combinar com o biquíni. Eu amei. E ele foi bem baratinho. Foi cento e pouquinho. E ele é de um tecido bem bom. Vou até deixar o contato pra vocês. Porque ela manda pra todo o Brasil. Que é da Mila Biquinis. Vou deixar aqui embaixo o endereço. Se vocês quiserem, entrem no Instagram dela. E peguem o número e mandem mensagem por WhatsApp. Ela é bem atenciosa. E eu amei. Esse biquíni foi um mega queridinho. Então, pessoal. Foram essas comprinhas de em dezembro. Foram bem pouquinhas. Até comprei outras coisas. Mas é presente de Natal. Então nem vou mostrar aqui. Senão acaba a surpresa. Então, se você gostou desse vídeo. Não esquece de dar o seu joinha. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E até a próxima. Um beijo. E até a próxima.